Salve, salve aí rapaziada, beleza com vocês? Jeff aqui, olha o Russo Rapaziada, ele tá montando aquele motorzico ali e eu tô aprontando algumas coisas Motorzinho de suspensão O negócio é o seguinte rapaziada, a gente tava num dilema aqui entre qual motor anda mais Aí eu peguei um motorzinho e tal, que esse que eu desmontei Veio com esse virabrequim, que é um virabrequim top Eu até tirei pra guardar e coloquei um MHX Um barulho do inferno, mano Bem por aí E aí eu coloquei um MHX, que eu vou pra qualquer Aí o Russo falou, bom, que virabrequim legal Eu falei, sabe o segredinho do meu motor? É o vira É o vira, é isso A diferença do meu motor pro seu é o vira Então aí o Russo falou assim, então eu vou fazer outra diferença do meu pro seu Exato Pra aplicar mais E aí a gente viu que ele começou, eu vi que ele começou a fazer o Pikachu no seguido dele, tá ligado? E ele fala que é, como é que é? W, né? É um estilo janela W Na verdade é um estilo janela cabeça de cachorro gato Aqui rapaziadinha Tá ligado? Então assim rapaziada Estamos aqui fazendo criações As lateraisinhas eu fiz também, tá vendo? Criações de speedlísticas Isso Ó, o que ele falou é o seguinte Se você inverte aqui, ó Fica igual a cabeça do Pikachu Na verdade isso aqui parece o carinha lá do Star Wars lá Qual? Não, parece o Smigel na verdade O Smigel A preparação é o Smigel Não, é Parece o carinha do Star Wars mesmo Aquele da orelhinha lá, ó É, o Yoda O Yoda Isso não é O Yoga O Yood O Yoga O Yood Aí, tá vendo? O Bigor Então resumidamente é um estilinho de janela W, né? Aí, ó Tirei as quininhas aqui embaixo Tá vendo? Tudo liso Fiz essa preparaçãozinha aqui, pessoal Porque, pô Eu já tava pensando assim Caramba, meu motor original já anda bem Será que eu não consigo melhorar isso aí? Porém, o Jeff tava andando mais Então eu vou descobrir por quê Não tava andando mais não Dei de arrancada ele perdia Tá, mas aí passava 30 metros A minha alcançava Aqui só deu uma arredondadinha básica aqui Tá? Não vou fazer muita limpeza nem nada não Eu vou testar mesmo Eu quero ver como é que vai ficar o rolê É isso aí Eu também tô doido pra ver, mano Entendeu? Então assim, resumindo é isso daqui, rapaziadinha Resumindo, já tem 20 minutos que você desmontou o motor Já preparou e já vai montar em meia hora Meia hora, resumidamente Então é uma preparação resumida Mas é porque é o seguinte É o motor do busso E tá fazendo o teste, entendeu? É, não precisa ter o extremo Máximo braço de arcapricho aqui Não, é melhor aqui, ó Motor de cliente, ó Eu tô montando isso aqui desde as 11 da manhã Agora já é umas 4 horas da tarde Então E eu tô fechando agora Hoje é pra montar E vocês veem O pistério é o outro O busso fez a parte de cima Eu tô fazendo inteiro E outra É aquilo que eu falei pra vocês Motor nosso Nosso A gente faz um monte de teste De... De... Como eu vou dizer assim Experimentos A gente chega no limite É, a gente chega no limite A gente faz um monte de experimentos E vê o que acontece Agora aqui com o meu motor de cliente Tem que ter uma cautela Tem que ter um... É, então, ó Aqui, pra vocês verem O cárter O cárter é originalzinho Vira-brequim meia-lua, tá? Eu não usei o vira-brequim redondo É meia-lua Mas é o meia-lua também, tá, rapaziadinho? Olha só Vira-brequim termo É verdade, é verdade Será que os colecionadores vão falar assim Meu amigo Esse vira-top Eu queria um vira-desse pra pôr na minha Mobi toda original Mas não pode Tá no meu motor Me dê um vira-brequim top da hora E fica com esse Mas só se fizer isso Mas só se for um vira MBK, né? Não, MBK talvez não Não precisa ser um MBK Um arsal tá bom pra mim, tá? Eita, caralho Então é isso aí, rapaziadinha Deixem um like aí Curtam, comentem Compartilhem Ativam a notificação E é nóis Vamos botar pra teste essa criança É isso aí Esse motor É o motor da gambiarra da porra É a gambiarra da porra Da porra Tá nóis, rapaziadinha Valeu Um, dois, três e Vou